VAMPIRO NÃO VAI ME SUGAR O 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 VAMPIRO NÃO VAI ME SUGAR Os mano me chamam de parça, na rua disfarce nada Arrancada, track da posse cada, quirmécio ou raga Os lock paga de pingo, pode do espinho como tapei os olhos vermelhos Só que é dinheiro mano, onde cês grava? Eu gravo lá em casa, base pesada, mesa plugada cara Tio pé do brequi, eu vou de maquinha em plena madrugada Cês pode ir vídeo, vou produzir jão Aqui vampiro não respira minha levada E pede VIP, pede drink, pede esguiro Pede a vaga, perde o beat, o beat, o beat É de que identidade a fala Mano mó bala, tipo 5 mano no bala Bocado de canto carita, só zé bucita Não me atrapalha, rala Quem que disse que é o mestre de toda essa escola? O nome no flybook, é o dono da bola E diz que é MacGyver de miliano Jota uma gota de pilantragem Planos insanos, passam os anos, cavam sua própria cova O vampiro não vai me sugar O vampiro não vai me sugar Tem culpa se eles só dizem fingem Mas carapuça deixa que eles vestem Nem de graça quero sua amizade Nesta minha febre não vou nascer você Neste moleque eu sempre fiz o que eu quis No microfone eu revelei minha face Sem essa história de MC metade Em cada prece eu peço pro poste Tem culpa se eles só dizem fingem Carapuça deixa que eles vestem Nem de graça quero sua amizade Nesta minha febre não vou nascer você Neste moleque eu sempre fiz o que eu quiser No microfone eu revelei minha face Sem essa história de MC metade Cada pece eu peço por você O vampiro não vai me sugar O vampiro não vai me sugar não O vampiro não vai me sugar O vampiro não vai me sugar não